Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre acessórios. Então não tem muito tempo que eu mostrei pra vocês a minha pulseira de berló que eu comprei na loja As Meninas Bijus. Então eu fiz um vídeo mostrando todos os meus berló, falei pra vocês da qualidade da pulseira, aonde eu comprei, etc. E a loja acabou vendo o vídeo, gostou muito e me mandou alguns acessórios pra eu poder mostrar em vídeo aqui pra vocês. Então eu já aviso que eu gostei de tudo, tô apaixonada. Como vocês sabem, eu amo acessórios, eu amo tudo do universo feminino. Então é claro que eu amei. Então eles me mandaram alguns acessórios que são tendências agora e eu vim mostrar pra vocês. Caso vocês tenham interesse em adquirir esses acessórios, vocês podem acessar o link que eu vou deixar aqui, que é o Instagram da loja. Eles vendem pela internet. E eles também, pra quem é daqui de Minas, quem é daqui de BH e região, eu vou deixar também o endereço aqui abaixo de onde vocês podem comprar, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês todos os acessórios que eles me mandaram e tenho certeza que vocês vão amar. Então gente, eu vou começar mostrando pra vocês esse colar aqui, ó, que é do Espírito Santo. Ele é muito lindo. Ele é dourado, assim, ó. Tem essa plaquinha que tem esse desenho maravilhoso. Eu achei ela muito linda. A corrente é bem fininha, sabe? Ela é bem delicadinha. Eu gostei bastante. Agora vamos pras mãos, gente. Eles me mandaram esse conjunto aqui de anéis, que é super tendência também. Você pode estar combinando do jeito que você quiser. Você pode estar trocando os anéis de lugar. Eles são reguláveis, tá? Então você pode combinar da maneira que você quiser. Você pode colocar, por exemplo, assim, também em todos os dedos. Gente, eu acho esses anéis divos, sabe? É tipo mão de rainha, sabe? Eu acho muito chique, muito poderoso. É anel de mulher poderosa, sabe? Olha que divo. Amei esses anéis. Outra coisa que eles me mandaram foi essa pulseira aqui dos 10 mandamentos. Como vocês podem perceber, ele é cheio de argolinhas, tá? Em cada argolinha dessa tem um mandamento. Então tem 10 argolinhas. Gente, essa pulseira aqui é super tendência. Eu tô vendo muita gente usando aí na internet, no Instagram. E ela é muito linda, delicada. Olha como ela fica no braço. É legal, assim, pra você colocar com relógio. Olha como fica maravilhoso. O outro colarzinho que eu recebi, gente, foi esse daqui, ó. Com a letra do meu nome. A corrente dele já é um pouquinho mais curtinha. Quase que uma gargantilha, como vocês podem ver. Aqui por fora ele tem um detalhe em prata. E no meio aqui é dourado. Eu achei muito linda essa peça. Muito delicada. Ai, gente, tô apaixonada por tudo. Sério, muito apaixonada. Então, gente, essas foram as peças que eles me mandaram. Mas lá na loja tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa legal, coisas assim que são tendência. Então vale a pena vocês acompanharem lá no Instagram da loja. Pra vocês poderem ver as novidades que a loja tem. A loja também, gente, vende, como eu falei no início, a pulseirinha de berlox. Essa foi a pulseira que eu mostrei no vídeo. Essa é a pulseira que eu comprei, tá? Eu comprei ela e já coloquei 10 berlox. Quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar pra vocês aqui no cantinho da tela. E também, outro acessório que eu tenho da loja. Que esse eu ganhei de presente de Natal. É esse anelzinho aqui, ó. E também é super tendência. Aqueles anelzinhos pra você usar junto com a Aliança. Até mesmo sozinho. Tá todo mundo usando esse tipo de anel. Ele é lindo, gente. E de ótima qualidade, tá? Eu tenho ele desde dezembro. E vocês podem reparar que ele tá em perfeito estado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sigam a loja lá no Instagram pra vocês poderem ver tudo que a loja tem. Tem cada coisa maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Não esqueça de deixar o like aqui pra poder me ajudar. Se inscreva no canal também se não for inscrita. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.